Com licença, com licença? Já viram com licença? Olá! Com licença, com licença. Assustaram. Ai não, perdão, desculpa, é pra lá. Perdi. Muito bom isso. Não dá pra passar ali. Não, não dá pra passar ali. Opa, tudo bem? Com licença. Ah não, ele não vai fazer a mulher levantar. Fez as três tias levantar. Fez as três. Ele tá indo. Olha a cara das tias. Elas estavam descansando na porta do teatro ali. Não querem voltar. Esse é o perrengue da Band. Tá divertido demais. Com licença. É muita bobeira por metro quadrado. Coloca aqui. Bungou. É espetacular isso. Bungou. A mulher ficou olhando pra que maluco, meu irmão. Não entendeu nada. Imagina. Ah pronto, o cara tocando na rua não. Com licença. Com licença. Com licença. Estragou o show do cara, mano. Estragando o show do cara. Xarope. Que xarope, mano. O regueiro tá de boa ali. É, muito bom. É o com licença. Que thh. Que thh.